Fica 25. A frase, se a Terra é um planeta, então normalmente luz é equivalente, ele quer uma frase equivalente. Primeira coisa, pode ver que nenhuma delas tem o se, então ele não quer a equivalência usando o se, ou seja, ele não quer que você volte negando. Se ele não quer que você volte negando, é porque vai ter que ter um ou. E nesse caso, ele vai ter que fazer o que com a primeira? Negar. Ele vai ter que falar que a Terra não é um planeta. O que ele tem que fazer com a segunda frase? Manter. Então, ou não emite luz. Então, vamos lá. A Terra não é um planeta, ou não emite luz. É a letra B.